Olha só, o Natal tá pertinho, muita gente já começou a decorar a casa pra entrar no clima natalino, né? Uma das vedetes dessa decoração é aquela lâmpada, né? Aquelas luzes de pisca-pisca. Mas atenção, é necessário cuidado na hora de instalar esse tipo de iluminação. Coloridas em formatos diferentes e até dentro de bolas de Natal. Os pisca-piscas estão entre os itens de decoração preferidos pra quem quer deixar a casa no clima de fim de ano. Eu acho bonito, assim, é bonito. Dá uma vida, né? Eu gosto muito de colocar luzes, né? Que eu acho que dá aquela, não sei, aquela claridade, aquela... Acho que é o que a gente tá precisando agora, né? De muita luz, né? Esta loja de Taubaté tem um setor inteiro só para os enfeites de Natal. E os pisca-piscas se destacam. No mês de outubro, acabou o dia das crianças, a gente já começou a montagem de Natal e a procura já foi grande. Tanto que no mês de outubro já fechamos com um mês com 15% de crescimento na venda dos itens natalinos, inclusive o pisca-pisca. Os tipos mais procurados são os de fio reto, usados pra passar em volta das árvores de Natal, e o modelo cascata, que fica pendurado. Tem de luz branca, amarela, mas os preferidos dos clientes são mesmos coloridos. Mas na hora de comprar um pisca-pisca é preciso ficar atento, porque se for instalado da forma errada, o item pode causar acidentes. A dica é sempre observar as informações escritas na caixa pra ver se a voltagem está correta e se é indicado pra ambientes internos ou externos. O interno nós aconselhamos a comprar, já tem o cordãozinho, tudo pendurado, e o externo é geralmente aquele que tem aquela mangueira, né, que é justamente pra não tomar chuva. Se chover, além de danificar o pisca-pisca que a pessoa comprou, ainda pode gerar um curto e ocorrer, quem sabe, até mesmo um perigo de incêndio aí. O eletricista ainda lembra que crianças pequenas devem sempre manter distância quando o pisca-pisca estiver ligado, por causa do risco de choque elétrico. Os pais têm que tomar muito cuidado nessa parte, colocando a árvore num lugar seguro, mantendo afastado das crianças, um lugar pra as crianças não chegarem perto, né. Observando também a cortina, não deixar muito perto de cortina, porque é um risco, é uma elétrica, onde se estiver mal instalado, né, usando aqueles beijamins, muito beijamins, pode gerar um curto ali e sofrer um incêndio também. Na casa da Ana Paula, não falta o pisca-pisca na decoração, mas como ela tem dois filhos de 10 e 8 anos, os cuidados são sempre redobrados. Eu tenho dois filhos pequenos, eu tomo bastante cuidado com essa parte de pisca-pisca, sim. Obrigada. Obrigado.